Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do Dr. Joe Dispenza. Então, bora começar. Nas palavras dele, você acredita na ideia de que a maneira como você pensa tem algum efeito na sua vida? Quantas pessoas será que acordaram essa manhã e conscientemente criaram um futuro? E sabe qual é a principal razão pela qual as pessoas não fazem isso? É porque elas realmente não acreditam que isso seja verdade. Veja, se você soubesse profundamente que isso é absolutamente verdade, você perderia um único dia da sua vida? Você deixaria que algum pensamento passasse pela sua consciência sem que o desejasse? O seu cérebro, de acordo com a neurociência, é organizado para refletir tudo aquilo que você tem conhecimento na sua vida. Seu cérebro é o registro do seu ambiente e um relatório do seu passado. Portanto, se você acredita nisso, será que é o ambiente que controla o seu pensamento? Ou é seu pensamento que controla o seu ambiente? Veja, suponhamos que você acorde de manhã e repita os seguintes padrões. Você sai da cama pelo mesmo lado que saiu na manhã anterior, você desliga o despertador com o mesmo dedo, você calça os mesmos chinelos, você corre para usar o banheiro da mesma forma que sempre faz, você se olha no espelho para se lembrar de quem você é, e aí você vai para o chuveiro e toma banho, começando e terminando da mesma forma que sempre faz, depois você se arruma para se adequar ao que todos esperam que você se pareça, e aí você vai para a cozinha e toma café na sua xícara favorita, e então você dirige para o trabalho pelo mesmo caminho de sempre, você vê as mesmas pessoas que te desencadeiam as mesmas reações emocionais, e aí você faz as mesmas coisas nas quais você memorizou e se tornou um expert, depois você volta correndo para casa, se apressa para checar os e-mails, depois se apressa para ir para a cama o quanto antes, para que no dia seguinte tudo isso comece de novo. E a minha pergunta é, será que seu cérebro mudou de alguma forma nesse dia? Bom, eu arriscaria dizer que você está pensando os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações, que criam as mesmas experiências, e que consequentemente produzem as mesmas emoções, mas secretamente esperando que algo mude em sua vida. Então conforme o ambiente desperta diferentes circuitos no seu cérebro, você começa a pensar igual ao seu ambiente. Conforme você vê as mesmas pessoas e vai aos mesmos lugares, e faz as mesmas coisas na mesma hora, é o ambiente externo que está despertando diferentes circuitos no seu cérebro, fazendo você pensar igual a tudo que você conhece. E enquanto você continuar pensando igual a tudo que você sabe que é familiar, você continuará criando a mesma vida. Agora, a lei quântica continua se aplicando a você, você só está pensando igual a tudo que você conhece, portanto você continua criando mais do mesmo. Para mudar, para verdadeiramente mudar, é preciso pensar de uma forma maior do que o seu ambiente. E todas as grandes pessoas na história sabiam disso. Quer fosse William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, ou a Rainha Elizabeth I, ou a Joanna Dark, todos eles tinham uma visão, todos eles tinham uma ideia, eles não podiam vê-la, ou cheirá-la, ou tocá-la, mas ela estava viva em suas mentes. Estava tão viva que eles começaram a viver como se aquela realidade estivesse acontecendo agora. Portanto, você acredita na possibilidade de poder pensar num futuro que você ainda não experimentou com seus sentidos, mas que se pensar sobre ele por vezes o suficiente, o seu cérebro poderá literalmente mudar para parecer que aquele evento já aconteceu? Bom, a neurociência diz que isso é absolutamente possível. Agora, a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. E é isso, é simples assim. E sua personalidade é feita de como você pensa, como você age e como você se sente. Então você, essa personalidade que está atrás dessa tela assistindo isso, foi quem criou a sua realidade presente chamada vida. E se você quiser criar uma nova realidade pessoal, então você terá que mudar os pensamentos que você está pensando, os comportamentos e hábitos que está executando, e as emoções que você memorizou e que se tornaram parte da sua identidade. E o problema é que a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal a partir da mesma personalidade. E isso nunca funcionará, pois nós temos que nos tornar uma outra pessoa. Então, como você continua pensando os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações, e vivendo as mesmas experiências que produzem as mesmas emoções, existe um princípio da neurociência que diz, neurônios que disparam juntos se conectam. E se você continua mantendo os mesmos estados mentais e corporais de novo e de novo, seu cérebro começa a disparar nas mesmas sequências, nos mesmos padrões e nas mesmas combinações. E sempre que você faz o cérebro trabalhar de uma certa forma, isso é chamado de mente. Mente é o cérebro em ação. Então, conforme você se lembra todos os dias de quem você pensa que é, você faz com que seu cérebro passe a funcionar exatamente do mesmo jeito. E conforme ele funciona no mesmo padrão ao longo do tempo, o cérebro se vicia numa assinatura muito limitada, que em outras palavras, é a sua personalidade. Agora, essa caixa no seu cérebro não é literalmente uma caixa, mas sim os programas neurológicos que mais comumente rodam de forma redundante pelo fato de nós continuarmos fazendo as mesmas coisas repetidamente. Para mudar sua vida, é preciso fazer o cérebro trabalhar em novas sequências, novos padrões e novas combinações, para que assim ele possa começar a trabalhar de forma diferente. E o principal ingrediente que nos permite fazer isso é o conhecimento ou a informação. Porque toda vez que você aprende algo novo, você faz uma nova conexão no seu cérebro. Que, diga-se de passagem, é o que significa aprender. Aprender é forjar novas conexões. Já lembrar é manter ou sustentar essas conexões. Bom, então toda vez que você tem um pensamento, você produz uma substância química. E se você tiver pensamentos alegres, grandes ou ilimitados, você acaba ativando um grupo de circuitos no cérebro, nos quais disparam numa sequência muito específica de padrões e combinações, e que por sua vez produz um nível mental que ativa a outra parte do cérebro, e que produz uma substância química para que você se sinta exatamente da mesma maneira como está pensando. Seja esse pensamento grande, feliz ou ilimitado. Agora, se você tiver um pensamento negativo, ou triste, ou autodepreciativo, você acaba ativando circuitos diferentes, em combinações diferentes, em sequências diferentes, em padrões diferentes, nos quais produzem um nível mental diferente, e que no fim fazem o cérebro começar a produzir um lote diferente de substâncias químicas que sinalizam o corpo a te fazer começar a se sentir exatamente da mesma forma como está pensando, ou seja, negativo, infeliz e indigno. Portanto, no momento em que você começa a se sentir da maneira em que você está pensando, o fato do cérebro estar em constante comunicação com o corpo faz com que você comece a pensar da maneira em que está se sentindo, o que produz mais substâncias químicas que te fazem se sentir do jeito em que você está pensando, e depois você pensa do jeito em que se sente, depois se sente do jeito em que pensa, depois pensa do jeito em que se sente, e aí algumas pessoas ficam nisso durante 20, 30 ou até 40 anos. A redundância desse ciclo ao longo do tempo cria o que eu chamo de estado de ser. E o estado de ser é quando a sua mente e corpo, ou seus pensamentos e sentimentos, estão alinhados com o conceito. Portanto, os pensamentos são a linguagem do cérebro, e os sentimentos são a linguagem do corpo. E conforme as pessoas vão sendo pegas por esse ciclo de pensar e sentir, e sentir e pensar, ao longo do tempo, elas condicionam seus corpos a memorizar aquela emoção tão bem quanto a mente consciente. E sempre que o corpo passa a saber tão bem quanto a mente, isso é chamado de hábito. Basicamente, um hábito é quando o seu corpo se torna a mente. Veja, cerca de 95% de quem você é quando chega nos 35 anos de idade, é um conjunto de reações emocionais, crenças, percepções, atitudes, que funcionam como um programa de computador. Portanto, apenas 5% da sua mente consciente começa a trabalhar contra 95% daquilo que você memorizou. Então, a pessoa quer pensar positivo, mas ela se sente negativa. Ela quer criar um quadro de visualização dos sonhos, com imagens de como será sua vida no futuro, mas ela se sente indigna. Essa é a mente e o corpo em oposição. Então, nós temos que recondicionar o corpo para uma nova mente. Quantas pessoas você conhece que memorizou o sofrimento? Pessoas que você pergunta, e aí, você leu o livro que eu te dei? E elas dizem, não. Você diz, olha, vou reunir o pessoal para sair, comer alguma coisa, dar uma andada, quer ir com a gente? E o que elas dizem? Não. E por causa daquela ordem neuroquímica, nada, ninguém e nenhuma experiência consegue tirá-la desse estado. Então, nós temos esses três cérebros que permitem nos mover para um novo estado de ser. E um campo quântico, uma mente universal, seja lá como queira chamar, responde ao que você está sendo. Não ao que você está pensando, não ao que você está sentindo, mas sim a combinação de como você está pensando e como você está sentindo, que é chamado de estado de ser. E, infelizmente, a maioria das pessoas espera passar por uma crise, um trauma, uma doença, uma perda, para só aí realmente querer mudar. Elas esperam até o ponto em que o ego chegou a um nível tão baixo que elas não conseguem continuar do jeito que sempre foram. É aí que nós começamos a prestar atenção em como nós estamos pensando, no que acreditamos, em como nós agimos e sob quais emoções estamos vivendo. E a minha pergunta é, por que esperar? Entenda, nós podemos mudar em um estado de dor e sofrimento, o que tende a ser a preferência da maioria, ou nós podemos aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.